Os filhos e o ex-marido da gaúcha Ana Pereira Nunes Cardoso, que tinha 52 anos, foram até o grupo de investigações de homicídios, a GIH de Aparecida de Goiânia, buscar respostas sobre a morte da mulher. Ana Pereira morreu no último domingo. Segundo a ocorrência da polícia militar, teria sido um acidente de trânsito em que o motorista de aplicativo teria arrastado e atropelado a mulher. Mas a família quer mais respostas. Era para ser um acidente de trânsito. Chegando aqui foi tudo diferente, todo mundo fala uma coisa diferente, nos laudos está tudo diferente. Ninguém está dizendo nada correto para a gente. É o que a gente quer da polícia, a gente quer saber a verdade, o que aconteceu. Pode até que nem diz que aconteceu um acidente de trânsito, mas eu acho, tenho certeza que tem muito algo a mais além disso, porque no laudo da polícia até consta violências domésticas, então não foi só um acidente de trânsito comum. Pode até ter acontecido algo antes do acidente e o acidente foi só para abafar o caso. Eles acreditam que o atropelamento pode ter ligação com o relacionamento abusivo que Ana tinha com o namorado. Esse áudio mostra ela desesperada pedindo ajuda para a filha. Não aguento mais isso aqui. Por favor, arruma da vez. Dá um jeito para mim, faz um favor, minha filha. Estou ficando desesperada. Dá um jeito. Ana conheceu o namorado pela internet. Depois de três meses de conversa, ela decidiu sair do Rio Grande do Sul e vir morar com o homem aqui em Aparecida de Goiânia. A gaúcha ficou por aqui durante um ano. E segundo a família, foram vários pedidos de ajuda nesse período. Mandamos dinheiro, tudo para ela e ela nunca chegou. Ela sempre dava uma desculpa. Ela disse, ah, ele pediu pelo amor de Deus, disse que me ama, que vai mudar e eu vou dar mais uma chance. Ela estava com medo que o esposo dela saiu, o namorado dela saiu para trabalhar, saiu com os amigos dele para beber e votar. E ela estava com medo de ele chegar muito bêbado em casa. E ela sofreu agressão de novo. Daí, o meu telefone estava ficando com pouca bateria. Eu falei para ela, mãe, eu vou botar, carregar e depois a senhora me liga. E ela ficou de retornar essa ligação. Só que ela não retornou. O boletim de ocorrência narra que na noite do último domingo, Ana e o namorado estavam em uma distribuidora de bebidas. Eles iniciaram uma briga e o homem chamou o motorista de aplicativo. Logo que o carro chegou, o namorado dela entrou. E assim que ela tentou entrar no carro, acabou sendo arrastada e atropelada. O motorista de aplicativo chegou a ser preso, mas foi solto em audiência de custódia. Nem ele, nem o namorado da vítima prestaram socorro à mulher. O delegado da GIH entendeu que se tratava de um acidente sem intenção de matar e mandou o procedimento para o primeiro DP. A delegada ainda vai tomar conhecimento do fato e aprofundar as investigações, principalmente depois das informações levadas pela família da vítima. Essas informações do relacionamento abusivo, doentio dos dois, o delegado plantonista não tinha. Então, analisando só aqueles elementos que ele tinha no momento, ele entendeu que se trataria de um homicídio culposo. Mas a partir desses novos depoimentos, dessas informações que estão sendo trazidas agora, eu como delegada de polícia tenho que apurar de fato o que aconteceu. Se foi sem a intenção ou com a intenção. Câmeras de segurança foram apreendidas pela polícia civil e devem ser usadas no inquérito, além do depoimento de testemunhas e o exame cadavérico. Se eu verificar que tem vestígios de agressões que não são compatíveis com atropelamento, isso vai ser levado em consideração também. O motorista de aplicativo e o namorado de Ana devem ser intimados a depor. O corpo de Ana Pereira já foi liberado no IML, mas a família ainda tenta juntar dinheiro para fazer o traslado do corpo. Você pode ajudar a família doando qualquer quantia pelo Pix 037-090-980-17. É o CPF de Samuel Nunes Osório, filho de Ana.